O vídeo mostra Daniela sentada na calçada minutos antes de morrer. Veja que um carro para na esquina. Daniela se levanta e vai até o veículo. Ela fica alguns segundos parada do lado de fora do carro. Repare que a moça deixa uma sacola no lugar que estava sentada. Logo depois, dois homens se aproximam. Um deles vai até Daniela. O motorista do carro percebe algo estranho e vai embora. O homem pega a sacola da mulher. Eles parecem discutir. Nesta outra imagem, os dois passam em frente a um ferragista. Logo depois, param e a discussão continua. Veja por este outro ângulo, quando um carro branco quase atropela os dois. O motorista chega a reduzir a velocidade, desvia e vai embora. Em seguida, Daniela cai. O homem continua ao lado dela. Outros veículos passam. Ninguém para para ajudar. Segundos depois, um carro preto passa por cima da vítima. O motorista para um pouco à frente, mas logo depois vai embora. Tudo aconteceu aqui na Avenida Mato Grosso do Sul, no setor Perim, em Goiânia. É uma avenida de muito trânsito, movimentação sempre intensa por aqui. E num primeiro momento, cogitou-se a possibilidade de atropelamento. Inclusive, policiais da DICT, a delegacia que investiga crimes de trânsito, foram acionados, vieram até o local do possível acidente. Mas, analisando imagens das câmeras de segurança, a família agora contesta essa versão de que Daniela teria sido morta por atropelamento. A dona Lindaura é mãe da vítima e acredita que a filha foi assassinada. Minha filha foi assassinada, gente. Pelo amor de Deus, me ajude. Tem as filmagens. Tem que pegar esse monstro que fez essa coisa com a minha filha, gente. Pelo amor de Deus, me ajude. Estou sofrendo muito. Não estou dando conta mais, gente. Pelo amor de Deus, me ajude essa prova e mãe. Olha, sofrimento muito grande da dona Lindaura, mãe da Daniela. E aqui toda a família com cartaz. Vamos mostrar aqui, olha. Daniela, ela não vai mais voltar. Mas a justiça tem que ser feita. Justiça pela Dani, isso não pode ficar impune. Justiça já. Cartaz que a mãe segura também, pedindo justiça. Olha esse aqui. Ela foi espancada brutalmente. Era só uma menina com grandes sonhos. Por que fizeram isso com ela? É a pergunta que a família se faz o tempo todo. Deixou dois filhos. Dois filhos pequenos. Um de dez e outro de cinco. Isso não pode ficar assim, não. Tem que ter justiça. Tem que ser feita. Tem que ser feita. Minha irmã, minha irmã era uma mulher criativa. Ela tinha cabeça. Ela tinha sonhos. Sonhos para realizar. E não teve esse sonho. Tem filho para criar. O filho dela está lá sofrendo, chorando, querendo a mãe. E o que a gente pode fazer? Mais nada. Esse comércio também registrou o momento em que Daniela era arrastada. Bem aqui, nesse ponto. Próximo à calçada. Exatamente aqui ela caiu. Depois que o carro branco passou. Mas, pelo que a gente pode analisar nas imagens, Daniela não é atingida pelo veículo. Mas ela cai. Cai e não se levanta mais. A jovem de 26 anos, mãe de dois filhos, um de cinco e um de dez, morreu aqui mesmo no local. O caso está sendo acompanhado pela DICT, a delegacia que investiga crimes de trânsito. A mãe da vítima foi ouvida na manhã desta quinta-feira. A polícia agora quer saber quem é o homem que aparece ao lado de Daniela nas imagens. No momento que a equipe chegou ao local e as autoridades policiais chegaram, essa pessoa já não estava mais presente no local. E, inclusive, o condutor do automóvel que teria passado em cima da vítima quando ela já estava na pista, também não estava no local. Todas essas circunstâncias, elas vão ser investigadas. E como nós queremos saber o que aconteceu antes, por que ela estava naquele local, quem era aquela pessoa que estava na companhia dela, por que ela caiu na pista e qual foi o motivo dela ter permanecido tanto tempo, a ponto de ter sido atropelada por um automóvel, são dúvidas que nós vamos ter que investigar e vamos esclarecer durante toda essa investigação e oitivas de testemunhas e identificação.